Já desconfiávamos que algo não estava bem, mas quando a gente investe tanto em um sonho, a gente fica tentando se convencer de que não fomos vítimas de um golpe. Esta não é uma obra de ficção. Eu sou o Boco do canal Sétimo Filho, e o que me trouxe aqui hoje foi Laura, André, seus filhos, o Mateus e a Clara, foi uma Ana Carolina, um Ricardo. Os nomes, por sinal, serão alterados para que essas pessoas tenham a sua identidade preservada. O que nos importa aqui é que todas elas tenham as suas histórias contadas. Histórias essas que, além do fato de revelarem a vida real, trazem outro potente elo entre elas. E quem sabe, um elo até com você. Essas são histórias de telespectadores aqui do canal do Daniel, que decidiram compartilhar a sua experiência pessoal de imigração, em sua grande maioria para os Estados Unidos. Essa é a série O Rastro do Coyote, onde você pode contar a sua história e se atualizar sobre o que está acontecendo na prática com brasileiros como você e eu ao redor de todo o mundo. O Rastro do Coyote Casados, Laura e André construíram juntos uma família. Na época em que tudo aconteceu, os dois somavam-se quatro, pois já eram pais de Mateus, 12 anos, e Clara, de apenas cinco. A vida não ia mal. Os dois trabalhavam fora, mas dava para conciliar o trabalho com o tempo em família. Laura era secretária de um escritório de contabilidade. Já André atuava como administrador de empresas em uma famosa multinacional. Nessa logística, entre trabalho e família, tudo ia bem lá no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Mas, como em toda a história que merece ser contada, uma primeira reviravolta acometeu a vida desse casal e André foi dispensado do emprego depois que essa empresa famosa em que ele trabalhava encerrou algumas de suas operações aqui no Brasil. Não foi fácil. Mas eles sabiam o que precisava ser feito. Tentar uma realocação no mercado de trabalho. E eles tentaram. Primeiro, o mesmo cargo em outra multinacional. Não deu certo. Então, um cargo diferente em outra empresa? Também não foi dessa vez. E que tal um cargo em uma outra cidade, talvez? Bom, não obtiveram nenhum sucesso. As coisas já estavam oficialmente ruins e a incerteza do amanhã pairava no ambiente como o silêncio. Nada é dito. Mas nem precisa. Você sente. E foi aí que a história desse casal de Taubaté sofreu a sua segunda reviravolta. Sentados juntos, eles assistiam a vídeos aqui no YouTube quando acabaram caindo em um canal que fez pintar um cheiro de solução do ar. Uma empresa oferecia vagas de emprego garantidas nos Estados Unidos. E pessoas interessadas só precisariam aplicar para o visto EB3 americano. A ideia de se mudar para os Estados Unidos caiu muito bem. Ainda mais com a possibilidade de chegar lá já atuando no mercado de trabalho que, claro, te pagaria em dólares. Depois disso, Laura e André passaram horas e horas estudando e assistindo aos vídeos deste canal. Mas eles não queriam tomar uma decisão precipitada, por isso foi só após fazerem cinco reuniões e trocarem uma série de e-mails com a empresa que eles decidiram dar início ao processo. O processo, por sua vez, não era nada fácil. A empresa pediu 32 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 160 mil reais para fazer os trâmites para o casal. Mas ainda assim, a proposta se manteve sedutora aos olhos deles. Afinal, segundo as palavras da própria Laura, tudo parecia muito simples. E com o pagamento de 32 mil dólares, teríamos o trabalho, o green card e a certeza de um recomeço em um lugar em que nossos filhos poderiam crescer em segurança. Tudo parecia um sonho para nós. Foi através desse sentimento que o casal de brasileiros decidiu, então, vender a casa em que moravam e seus carros. O que, inclusive, não foi muito difícil de fazer, uma vez que acabaram pedindo um valor bem abaixo do mercado, porque só assim conseguiriam levantar o valor que precisavam no pouco prazo que ainda tinham. O casal, em relato, nos especificou os valores que conseguiram. Após a venda da casa, da família, dos carros, mais a soma de uma poupança, eles levantaram 65 mil dólares. Com o dinheiro em mãos, fizeram o pagamento dos 32 mil dólares exigidos pela empresa. Felizes com a decisão que tomaram, essa família de Taubaté fez as malas e desembarcaram em Orlando. Nesse momento, foi tudo muito tranquilo. O casal e os filhos já tinham de outros tempos o visto de turismo americano, que permitiam a entrada e estadia por seis meses no país. Sair da realidade do desemprego no interior de São Paulo para viver o que eles estavam prestes a viver era, como Laura mesmo descreve no depoimento, a realização de um sonho. E quem é que não quer realizar os seus sonhos? Não é mesmo? Mas, como em toda a história que merece ser contada, nas histórias da vida real, nem sempre as coisas acontecem tão fáceis assim. E foi aí que veio a terceira reviravolta na vida dessa família. Depois de aproveitarem os primeiros dias em Orlando, o casal entrou em contato com a empresa e a conversa a partir daquele momento começou a mudar. Naquele dia, eles foram informados que o processo todo pelo qual haviam pagado poderia demorar até um ano e que eles só poderiam trabalhar na empresa que supostamente os contratariam depois de devidamente regulamentados no país. Bem, eles ainda tinham o visto de turismo de seis meses. Mas, com ele, não poderiam ser contratados por nenhuma empresa americana. Foi aí que eles se viram obrigados a alugar um apartamento de dois quartos e fazer aquilo que eles definitivamente não queriam fazer. voltar à saga da procura por emprego, mas, dessa vez, empregos informais. Laura lembra e pontua que as coisas não são como as pessoas imaginam. E chegar nos Estados Unidos sem um visto correto e legal pode, sim, se tornar o maior pesadelo de sua vida. Foi assim que ela começou a fazer faxina em algumas casas e André trocou o escritório de administração pelo serviço pesado da construção. Ambos tinham um horário para começar a trabalhar, mas nem sempre tinham um horário para acabar. A vida de antes, na qual eles conseguiam conciliar o trabalho fora com o tempo de qualidade com os filhos, pareceu ainda mais distante naquele momento. E justo aqui, justo na América. Os meses foram passando, três para sermos mais precisos, e a empresa contratada por eles não indicava uma previsão de melhoria. O que eles diziam, na verdade, é que a empresa que supostamente os contrataria o tal emprego garantido havia dado para trás e que, por isso, estavam procurando um novo sponsor ou patrocinador. O tempo passava e passava com um trejeito violento, porque, conforme passava, criava rachaduras que trincavam e trincavam a situação de forma velada. Ninguém falava sobre e nem precisava. Eles sabiam que, em algum momento, tudo poderia ruir. Foi nesse momento que, segundo Laura, já desconfiávamos que algo não estava bem. Mas quando a gente investe tanto em um sonho, a gente fica tentando se convencer de que não fomos vítimas de um golpe. E é agora que entramos em nosso quarto ato, ou a quarta e a mais brutal reviravolta que aconteceu na história dessa família. O dia era 25 de março. André saiu para trabalhar às seis horas da manhã em uma obra e Laura, como de costume, estava limpando uma casa quando seu telefone toca. Do outro lado da linha, ela podia escutar as respirações de André, ofegante. Era impossível entender o que ele dizia. Parecia que ele corria enquanto fazia a chamada. Segundos depois, ela ouviu alguns gritos em inglês e André finalmente pronunciou algo compreensível. Estou sendo preso. Estou com mais cinco colegas. Estão prendendo todos nós. A ligação foi encerrada e, a partir daí, Laura caiu em desespero, mas precisava agir rápido. Seu primeiro impulso foi buscar os filhos na escola e ir imediatamente para casa com as crianças. Passaram-se três dias e ela não conseguia mais nenhum contato com André. Tudo o que ela tinha era, mais uma vez, um silêncio absoluto. Violento. Mas, dessa vez, não eram os trincados que a incomodava. A essa altura, ela não sabia como, mas sabia que tudo já estava no chão. Tudo estava ruído. É segunda de manhã. O telefone toca. O silêncio é quebrado. Do outro lado da linha, quem fala é André. Ele coloca Laura à par da situação. Ele ligava da prisão. Havia sido preso pela imigração. Quem havia denunciado ele e os cinco colegas de trabalho, que também haviam ido para os Estados Unidos, através da mesma empresa, havia sido um outro cliente, que, revoltado com o golpe que levou, decidiu denunciar todo o grupo. André foi orientado por um advogado de deportação e optou por fazer uma saída voluntária do país. As orientações que agora ele dava à Laura eram simples, mas, ao mesmo tempo, alarmantes. Pegue as crianças, venda tudo o que temos e volte imediatamente ao Brasil. Laura agora precisava resolver tudo sozinha. Mas antes procurou, mesmo desesperançada, a tal empresa de assessoria. Neste último contato, foi informada que o dinheiro que eles haviam investido no processo não seria devolvido. E pior, Laura e André ainda foram culpabilizados pela empresa por toda a situação. Estava claro ali que se tratava de um golpe. E eles haviam caído. No dia 3 de abril, a brasileira chegou com os dois filhos pequenos em Taubaté, agora na mesma cidade que já moravam antes, mas sem a casa que viviam antigamente. E o que aconteceu com André? Você deve estar se perguntando. Bom, ele só conseguiu se reencontrar com a família após passar 60 dias na prisão americana. Não, essa não é uma história de ficção. Talvez por isso a história de Laura e André não teve um final tão feliz assim. Mas sabe, a beleza da vida em relação à ficção é exatamente essa. Você nunca sabe o que pode ser chamado de final. Há sempre espaço para aquela chama que te dá direito à dúvida. Afinal, nós nunca sabemos quando ou o que trará a próxima reviravolta. E você quer contar a sua história? Ela pode ganhar voz aqui no canal do Daniel. Se inscreva e nos inscreva. A Laura e ao André fica aqui o nosso obrigado de toda a equipe do canal pela oportunidade de compartilhar a sua história. Desejamos reviravoltas interessantes felizes a vocês e até o próximo vídeo.